Bom dia! Todo mundo vai colocar a apostila então na página 133, a apostila grupo 1011. Ontem a gente falou sobre a história dos meios de transportes, vocês devem se lembrar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos meios de transportes aqui no Brasil, né? Os índios, eles não conheciam a roda, então eles não sabiam o que era uma carrofa, eles não produziam nenhum tipo de meio de transporte relacionado ao uso da roda. O que os índios sabiam construir eram jangadas para que eles pudessem navegar nos rios brasileiros. Ana Clara, tira essa colher da boca. Então vamos lá, essas jangadas, elas eram produzidas pelos índios. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, foram os portugueses que trouxeram para o Brasil as primeiras carroças, que eram meios de transporte, que eram puxados por animais e que possuíam a roda, ok? Aqui na página que eu pedi para vocês colocarem, 133, é isso que está falando. Uma característica muito importante das carroças que tinham as rodas é que elas foram muito importantes para as monções. Meninos, o que eram as monções? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tiveram acesso muito fácil somente ao litoral brasileiro. Mas ficava difícil adentrar o país, ir para a região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande e também porque era mata fechada. E foi com o uso de carroças de tração animal que os portugueses conseguiram adentrar o Brasil para chegar na região centro-oeste. E essas expedições que eles iam com carroças cheias de alimentos para poder se manter e roupas e etc. Essas expedições eram chamadas de monções, ok? E aí a história do Brasil, ela começou a se modificar um pouquinho a partir do século XIX, né? Foi a partir do século XIX que meios de transporte modernos que existiam na Europa começaram a chegar no Brasil. Um deles foram os ônibus e os bons. Na verdade, os ônibus vieram primeiro, mas o sucesso dos bondes, dos bondinhos elétricos foi maior. Então, o Brasil não desenvolveu o costume de andar de ônibus. Por quê? Por conta dos bondes, né? Os bondes dominaram o Brasil naquela época, principalmente as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belém do Pará, que eram as maiores cidades do Brasil naquela época. Anos mais tarde, quando o ser humano inventou o motor a combustão, que era o motor que funciona com gasolina, Aí sim, os ônibus voltaram com tudo para o Brasil, ok? O primeiro veículo, o primeiro ônibus que circulou no Brasil foi no ano de 1817, ok? Então, vocês vão grifar isso aí. Vamos para a página 135. Sobre os trens. Meninos, os trens, eles precisam de uma ferrovia para que eles possam se andar, se locomover. Quando que os trens chegaram no Brasil? Os trens chegaram no Brasil por volta do ano de 1854, quando o Brasil tornou-se o maior produtor de café do mundo. Esse café, ele era produzido aqui na região de Ribeirão Preto, bem perto da gente. Mas ele precisava ser levado lá para o Porto de Santos, que é perto do Guarujá. E naquela época, o Brasil, que era o maior produtor de café do mundo, levava todo esse café que abastecia o mundo inteiro de mula. Então, o café saía aqui de Ribeirão, ia de mula lá para Santos, de carroça. E essa viagem era muito longa, judiava demais os animais. Até que então, o governo brasileiro... Até que então, o governo brasileiro decidiu que iria investir na construção de rodovias aqui no nosso país. E assim foi construída, então, a primeira rodovia do Brasil, chamada Estrada de Ferro de Petrópolis, ok? E aí o Brasil passou a ter várias ferrovias. E por último, nós vamos falar, nessa página, sobre o metrô. O metrô, na verdade, ele é como se fosse, é bem parecido com uma locomotiva, só que ele anda debaixo da terra. Cidades grandes, como São Paulo, tem várias linhas de metrô debaixo da terra. Por que os metrôs são importantes? Porque eles facilitam o transporte, carregam muitas pessoas, andam debaixo da terra e não congestionam o trânsito. Os carros. O primeiro carro que apareceu no Brasil foi no ano de 1891, mas as primeiras indústrias de carro no Brasil só apareceram em 1950. E os aviões? O primeiro avião moderno, chamava-se Demoselle, e foi criado por Santos Dumont, que era um brasileiro, ok? Todo mundo fala que o pai da aviação foi Santos... Dá licença, depois. Dá licença. Que o pai da aviação foi Santos Dumont, que foi Santos Dumont que inventou o avião. Na verdade, Santos Dumont inventou o primeiro avião que conseguiu sair do chão, alavancar do chão sozinho, sem rampas e sem trilhos. Porque até então outras pessoas já tinham inventado meios de transportes que voavam, mas eles precisavam de trilhos para alavancar, certo? Aqui, no Brasil, o primeiro avião voou no ano de 1910. Foi Dimitri Censal de Lavô, um espanhol, que vive em Osasco, no estado de São Paulo, que realizou o primeiro voo da América Latina. E no ano de 1932, o presidente Getúlio Vargas, ele criou o Departamento de Aviação Civil do Brasil, certinho? Aqui na página 137, parto A, nós temos uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte, ela fala o seguinte. Peraí. Deixa eu começar a semana. Daqui a pouco. Senta, beita lá. Conte ao seu professor e aos seus colegas, quais são os meios de transportes que você utiliza no seu dia a dia. Então, quais são os meios de transportes mais comuns que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui na cidade de Guaíra? São três. Carro. É o principal. Bicicleta. Bicicleta e moto. Ônibus. Ônibus. Vocês usam ônibus aqui em Guaíra para ir de um lugar para o outro? Os três principais meios de transporte são carro, moto e bicicleta. São os três principais meios de transportes que a gente utiliza aqui na cidade de Guaíra. A gente utiliza ônibus também em Guaíra. Eu, o, 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 Renan, o ônibus a gente usa, mas é esporadicamente. Só quando vai em uma excursão da escola. Por exemplo, se você for na padaria agora, você vai de ônibus? Não, vou de carro. Ah, então, se você for lá na Nagôa para brincar, você vai de ônibus? Ô, Davi, carro, moto e bicicleta. Vamos? Mas eu já fui de avião em um lugar. Mas todo dia você usa avião? Porque o exercício está perguntando os meios de transportes que você utiliza no seu dia a dia, tá? E no nosso dia a dia, são esses três meios de transporte que são os mais comuns. Continuando. E patinete? Eu utilizo patinete. Sim. Olha lá. Por que, embora tenham surgido em 1817, aqui no Brasil os ônibus saíram de Sena e só voltaram em 1908? Por que que o Brasil foi um país que não utilizou os ônibus no início de tudo, quando todo mundo estava utilizando? Quem sabe me dizer. Por que que o Brasil não deu bola para os ônibus no começo? Fala, Helena Oliveira. Por que depois foi inventado o carro? Não, não foi por causa do carro. Fala, Laísa. Por causa do bonde? Por causa dos bondinhos elétricos. O Brasil, nessa época, utilizava os bondinhos elétricos, né? E aí, era mais comum no Brasil a utilização desses bondinhos elétricos do que a utilização dos ônibus, né? A questão de número três é uma questão de teste. Então, eu vou querer que vocês já podem ler, já leiam essa questão e já marquem a alternativa correta, por favor. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Põe. Vai demorar? Não, vai demorar. Não. Agora, pessoal, que vocês já devem ter marcado a resposta certa do exercício três, digita no chat para a tia Letícia. Todo mundo foi rápido? Oi? Oi? Tá aqui, eu tô usando. Pode ir rápido. Arthur, você digitou V? A maioria de vocês escreveu que o primeiro avião a decolar por meios próprios foi produzido por Santos Dumont. Tá certinho. Quem colocou Henry Ford, tá errado. Henry Ford, ele foi o primeiro a inventar o carro, ok? Então, a alternativa correta dessa questão é o item B de bola, né? Que é Santos Dumont. Deixa eu aumentar aqui a tela, que nem eu tô enxergando. B de bola. Santos Dumont. Exercício quatro. Estudamos que... Caciar, né? Estudamos que o metrô... Estudamos que o metrô é um meio de transporte ferroviário utilizado em grandes cidades por vias subterrâneas. Faça uma pesquisa sobre a importância do metrô para as grandes cidades, buscando responder as perguntas a seguir. Quais são as vantagens do metrô para o trânsito de uma cidade grande? Estava aumentado. Alguém sabe me dizer por que o metrô é importante em uma cidade grande? Fala, Júlia. Porque os carros, eles formam trânsito. E o metrô não, porque não passa dor de uma vez, não tem muito espaço. Um de cada vez não torna muito trânsito. Muito bem, porque ameniza os engarrafamentos do trânsito. Fala, Xoite. É por causa que também eu tenho um primo que mora lá em São Paulo. Aí ele fala que as coisas ficam mais pertas. É porque ele anda mais rápido, né? Fala, Ana Clara. Como as cidades são bem grandes, eles chegam mais rápido. Isso mesmo. Gente, vocês concluíram a resposta perfeitamente. Então, vamos lá. Quais são as vantagens do metrô para uma cidade grande? O metrô transporta muitas pessoas e evita os engarrafamentos no trânsito. Certo? Tá aí a resposta da questão 4, da página 138. Oi, Laísa. Eu lembro de um negócio que eu acho que você ensinou, só que eu não tô lembrada do nome direitinho. Aham. É pra ajudar o meio ambiente, que o carro solta tipo... Isso. Exatamente. Evita... Evita a poluição. É a próxima pergunta que tem aí. Vamos copiar essa resposta. Um minuto e eu já volto. Não, eu vou no banheiro. Não, eu vou no banheiro. Quem já copiou a página 138, vai pra página 139 agora, tá bom? Quem já copiou a página 138, vai pra página 139, que é a próxima página que nós vamos fazer. Certo? Página 139, essa daqui. Três perguntinhas. Bom, página 139 tem B de bola. A Laísa já acabou respondendo. É possível afirmar que a utilização do metrô traz benefícios ao meio ambiente? A resposta é sim. Como eu expliquei pra vocês o ano passado, quando você utiliza metrô, é menos carros nas ruas. E menos carros significa menos poluição. Então, vamos lá. O metrô traz benefícios ao meio ambiente? Sim. Pois diminui a quantidade de carros na rua que geram poluição. Certinho? Essa é a questão, item B de bola do exercício 4. Próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício de número 5, tá? Oi, Tassiana. Não, amor. Não terminou, vai demorar pra terminar e você vai esperar. Se você quiser, pega um biscoito lá e come. Tem todinho na geladeira, bebe todinho. Tem todinho na geladeira, bebe todinho na geladeira. Pessoal, o item B de bola acabou. Vamos pro 5. O exercício 5 pergunta o seguinte. O que eram as monções? Alguém lembra o que eram as monções? Fala, show aí, Tia. Eram como se fosse carroças, só que indianas. Só que dos índios. Não, não. Fala, Ana Clara. Ana Clara? Oi. Fala. O que? Você não tava com o dedo levantado? Fala, Laísa. É o que o Showy te falou, só que não era dos índios, sim, sim, dos portugueses. É, na verdade, é o que eu vou ter que falar agora, porque eu expliquei errado, tá? Eu acabei me confundindo. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios usavam jangadas pra navegar nos rios. E os portugueses trouxeram as carroças. Acontece que, para adentrar o continente de carroça, ficava muito difícil. Por quê? Porque tinha a mata atlântica que impedia a carroça de andar. Então, os portugueses começaram a utilizar as jangadas feitas pelos indígenas pra navegar pelos rios brasileiros e chegar até a região centro-oeste. Perga uma região centro-oeste. Então, quando os portugueses realizavam as monções, eles não iam de carroça. Maiana, vamos sentar? Tá deitada? Eles não iam de carroça. Eles iam de jangadas indígenas. Por que que eles não iam de carroça? Eles não iam de carroça porque a carroça não conseguia entrar e andar no meio da floresta, ok? Então, vamos lá. O que eram as monções? Eram expedições feitas pelos portugueses de jangadas em rios para chegar na região centro-oeste do Brasil. Então, desculpa o meu engano, as monções eram expedições feitas por jangadas nos rios, né? Eram expedições feitas pelos portugueses, de jangadas em rios para chegar na região centro-oeste do Brasil. Vamos copiando. Eram expedições feitas pelos portugueses de jangadas em rios para chegar na região centro-oeste do Brasil. Lula, por que que você não tá copiando? Você não copia durante a aula? Você não manda nenhuma foto pra tia Letícia? Eram expedições feitas pelos portugueses de jangadas em rios para chegar na região centro-oeste do Brasil. A próxima pergunta fala o seguinte. O que a produção do café tem a ver com o desenvolvimento ferroviário do Brasil? Alguém se habilita a me dar essa resposta? Eu sei. Fala, Renan. O desenvolvimento da ferrovia fazia, tipo, trilhos pros trens. E a produção de café é, tipo, planta café pras pessoas pegarem. E o que que uma coisa tem a ver com a outra, Renan? O que que os trilhos do trem tem a ver com as plantações do café? Eu acho que tem a ver com que quando passava o trem, ele passava nas plantações de café? Pra que que ele passava lá? Pra as pessoas que trabalhavam na lavoura de café ir pra lá e trabalhar? Não, não eram as pessoas. O porquê que os trens foram importantes na época do café? Porque quando o trem passava na lavoura de café, não existia... As pessoas, os homens trabalhavam quando chegavam de trem. Também existia trem que passava nas lavouras de café pra eles trabalharem. Não, não. Luan, você sabe falar pra gente? Qual é a importância? Presta atenção agora, Renan. Era pra pegar o café pra levar na outra cidade? No Porto de Santos, exatamente. Então, olha lá. Qual que é a relação entre a expansão da produção do café e o desenvolvimento das ferrovias? Através das ferrovias, o café era levado de trem até o Porto de Santos. E lá no Porto de Santos, ele colocava-se o café nos navios e esse café era enviado pra todo o mundo. Todo o mundo, ok? Então, através das ferrovias, o café era levado de trem até o Porto de Santos. Meninos, eu vou escrever essa resposta no chat, porque eu preciso imprimir a parte de geografia aqui. Peraí. Através das ferrovias, o café era levado de trem até o Porto de Santos. Tá aí. Que agora, enquanto vocês vão copiando, eu vou pegar a postila de geografia aqui. Tia, Santos tem que escrever com letra maiúscula. Sim, letra maiúscula no Santos. Tia, Santos tem que escrever com letra maiúscula. Tia, Santos tem que escrever com letra maiúscula. Tia, Santos tem que escrever com Letra史. Tia, Santos tem que escrever com letra maiúscula uscola. Tia, ainda. Tia, Santos tem que ver com oder equity? Tia, São Paulo. Tia, Tia, Tia. Tia, 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 Tia. Tia, Elba. Através das ferrovias, o café era levado de trem até o Porto de Santos, né? Página 139, a gente acabou de fazer. Filha, foram os portugueses que roubaram o nosso ouro? Sim, que levaram embora. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham colonizado o Brasil, eles tinham dominado o Brasil. O Brasil era a colônia deles e naquela época isso era muito comum. Então, eles levaram todo o ouro do Brasil embora para Portugal, ok? Pessoal, agora vocês vão para a página... Deixa eu ver o que está imprimindo aqui. Vocês vão para a página 142. Página 142. Essa página aqui. Está escrito aqui. O que é Constituição, ok? Vocês estão vendo nessa imagem uma menina? E essa menina está segurando um livro que está escrito Constituição e na capa desse livro tem as cores do Brasil, que é a cor verde e a cor amarela. O que é Constituição, galerinha? Constituição é o conjunto de leis de um país. Então, qual é a Constituição? Sabe aquele livrinho que a menina está segurando? É a Constituição do Brasil. Está escrito naquele livro todas as leis que nós, cidadãos brasileiros, devemos obedecer. Combinado? Vamos continuar, então. Agora que a gente já sabe o que é Constituição. Por que a Constituição é importante? Bom, a Constituição é um conjunto de leis. Por que um conjunto de leis é importante? É importante para organizar o país, ok? A Constituição, ela é federal, ou seja, ela é do país inteiro. Vocês sabem que o nosso país, ele é dividido em estados. E esses estados, eles podem fazer algumas modificações na Constituição Federal, que são as leis do país inteiro. Pequenas modificações. Mesmo assim, na Constituição, existem algumas cláusulas, grifem para a tia Letícia aqui, ó. Que são as cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas da Constituição? São aquelas cláusulas, são aquelas leis que ninguém pode mudar, que nenhum governo estadual e nenhum governo municipal pode alterar. Como, por exemplo, o voto é secreto. Na Constituição diz que o voto é secreto. Então, não importa se são eleições para presidente, para prefeito, o voto é secreto, ok? Outra cláusula pétrea da nossa legislação. Os três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso é uma lei nacional da Constituição Federal. Então, nenhum governo estadual, nenhum governador pode mudar essa lei, ok? O que há de mais importante na Constituição Federal é que ela defende o princípio de que todos são iguais perante a lei. Sem distinção de natureza, garantindo seus brasileiros, aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ok? A Constituição também garante os direitos sociais, que é educação, lazer, moradia, saúde, segurança, transporte, etc. Garante os direitos políticos, que é votar e garante também que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar uma boa qualidade de vida para a criança e para o adolescente, ok? Agora, eu quero vocês na página 146, tá? Todo mundo na página... Oi, filho, a mamãe tá dando aula. Depois eu te ligo, Alana. Tá? Por favor. Vamos lá. Defina, aqui na página 146, nós temos a seguinte pergunta. Defina o que é Constituição. O que que é Constituição? Eu sei. Fala, Renan. É o conjunto de leis e normas? É um conjunto de leis e normas, muito bem. Então, aqui eu vou aumentar. O que é Constituição? É um conjunto de leis e normas... De um país, né? No caso, o nosso país é o Brasil. Por que o voto tem que ser secreto? Pra que nenhuma pessoa seja obrigada a votar na outra, ok? Você, se você não conta em quem você votou, não tem problema nenhum. Oi? Tia. Oi? Oi? Então, a gente tem que obedecer essa lei pra não falar o nosso voto? Não, você pode falar, mas ninguém pode ver, entendeu? Você pode falar em quem você vota, mas na hora que você vai lá na urna votar, ninguém pode ver. E aí as pessoas só ficam sabendo se você contar, entendeu? Meninos, depois que vocês responderam a questão número 1, marquem a alternativa correta da questão de número 2. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, meninos, digitem no chat pra tia Letícia Qual resposta vocês colocaram? Vixi, C, B, D, E Todo mundo já, já C Bom, a maioria parece que tá na C Perfeito, vamos lá Aqui tá falando o que são cláusulas pétreas de uma constituição Peguem o grifo a texto de vocês e grifem a palavra pétreas A palavra pétreas vem de pedra Ou seja, pedra, não quebra, não muda Então, o que são as cláusulas pétreas? A maioria de vocês colocou item C Vamos analisar o item C São cláusulas de princípios que não podem ser alteradas Exatamente, foi o que eu disse As cláusulas pétreas são aquelas que de forma alguma podem ser mudadas Quem colocou a B de bola? São cláusulas que podem ser alteradas pelo Senado Federal Errado Quem colocou a D de dado? São cláusulas que só podem ser alteradas pelos deputados federais Errado também, ok? Agora aqui, a questão de número 3 Por que a constituição é importante? Por que a constituição é importante, Renan? Eu sei Pode? É porque ela ajuda com as leis Ela, tipo, dá regras, tia Ok Pode falar, Pedro Qual que é a importância da constituição? Pedro? O microfone dele está ruim Ele está digitando? Pois ela estabelece as leis e as ordens no mundo Exatamente Regras e leis O Pedro e o Renan já conseguiram chegar na resposta Por que a constituição é importante? Ela é importante Pois ajuda a manter Pois ajuda a manter a ordem A organização E a preservação Dos direitos Em uma sociedade, né? Esta é a importância Da constituição Como assim? Ela é importante? Pois ajudar? Pois ajuda Aqui eu coloquei errado Meninos Quem terminar de copiar três Vai pra página 148 E vai encontrar no Caça Palavras As palavras que estão relacionadas A constituição Tá bom? Então assim que você terminar o três Vai lá pra página 148 Fazer o Caça Palavras No Caça Palavras Vocês vão achar Tô contando aqui Quantas palavras que tem Cinco palavras na horizontal E duas na vertical Tá? Então vamos lá Vocês vão pra página 148 E vocês vão fazer a página 148 Vai fazer o exercício 6 E depois já vai fazer o 7 Tá bom? O exercício 5 Eu vou deixar pra amanhã Que eu quero começar a aula de amanhã com ele E aí amanhã a gente já termina a geografia Semana que vem nós vamos começar o grupo 11 E na outra a gente já termina o 12 Página agora 148 Pra quem já terminou a 146 Oi, quem falou tia? Tia, o Pedro perguntou se pode sair Não, de jeito nenhum Não, de jeito nenhum, Pedro Inclusive todos os dias, Pedro Você tá saindo da aula Antes de eu dizer que pode Nós ainda vamos fazer o exercício 6 e o 7 Vamos lá, pessoal Tia Tia, quantas palavras mesmo? A primeira palavra que eu achei foi direitos Ok São cinco palavras na horizontal E duas na vertical Tia, você pelo menos pode escrevê-las do lado Pra gente saber qual vai ser Peraí, eu vou colar a página aqui Não, mas se eu escrever do lado Aí vocês vão achar muito fácil Vamos procurar aí Fazer o treinamento de procurar Achei mais uma Não precisa ficar falando o que achou não, gente Vamos lá Tia, são cinco palavras, né? Na horizontal e duas na vertical, certo? Então são dez Ó, são sete, na verdade Vamos começar nas palavras verticais Alguém achou aqui, ó Direitos Achou ou não? Eu achei Direitos Eu achei Eu achei Além da palavra direitos Nós temos aqui A palavra regra Regra Ok? Eu achei Eu achei Na horizontal Nós temos a palavra Leis Depois Cidadãos Aqui tem cidadãos Depois nós temos aqui Liberdade Que é o assunto que eu vou explicar amanhã Depois nós temos a palavra Constituição E aqui nós temos a Cláusula pétrea Ok? Regras Também tem regras Regras eu circulei Olha aqui Ah, tá Circular E o último exercício da aula de hoje É o exercício sete Vamos lá Vocês vão fazer o exercício sete Eu vou esperar dois minutos Pra vocês fazerem o exercício sete Todo mundo fazendo o exercício sete Mais um minuto Pra vocês pensarem E responderem O exercício de número sete Enquanto vocês vão aí Respondendo o exercício de número sete Eu vou escrever aqui no ladinho As fotos da aula de hoje Ok? Da parte de história Vocês vão mandar a foto Tia Quem tá falando tia? Pois não? A Isla Oi A gente vai escrever no sete Daqui a pouco Eu falei Eu tô dando um tempo Pros amigos pensarem E responderem Então vamos lá Então vamos lá 137 138 139 E da parte de geografia Hoje As fotos serão As fotos serão As fotos serão Das páginas 146 E 148 Certo? Tá aí a página Que eu quero foto Agora vocês vão escrever no chat Qual resposta vocês colocaram Bom, a maioria de vocês ficou bem dividida Entre as questões Entre as alternativas A e D Vamos ler então E descobrir qual que é a correta Né? São direitos sociais A educação A saúde A alimentação O trabalho A moradia Transporte O lazer A segurança A previdência social A proteção A maternidade E a infância A assistência A os desamparados Na forma desta constituição Dentre as alternativas a seguir Qual traz somente os direitos sociais especificados No artigo 6 da constituição A maioria de vocês colocou A A não pode Porque A traz plano de saúde Plano de saúde é particular Não é direito Entendeu? Plano de saúde é uma coisa que você paga se você tiver dinheiro Então A não pode A maioria colocou A D Educação Plano de saúde E lazer Tá errado também Por causa de que, gente? Por causa do plano de saúde Plano de saúde É unimédia Esses planos que a gente paga Tá certo? A alternativa correta É a alternativa B de bola Educação Escola pública Lazer Que são as praças Os parques E trabalho Uma cidade Uma sociedade Um governo Um bom governo Ele tem que fornecer pra população Educação Lazer E trabalho Tá certo? Agora aqui, ó Previdência paga Não pode O que é previdência paga? É aposentadoria paga Energia elétrica Energia elétrica Não faz parte Porque a gente paga pela energia elétrica Ela não é obrigação do governo Então assim nós fizemos a página 148 Ok? Então aqui Acabamos de terminar A página 148 Agora sim Se vocês já terminaram tudo Não ficou faltando nada Vocês vão sair da aula agora Cinco minutos antes E mandar a foto pra tia Letícia Tá bom? Tchau tia Tchau tia Letícia Tchau pessoal Tia E eu vou ser as páginas Letícia Tchau tchau Tia 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 Mostra as páginas Que eu tô pra tirar foto Espera aí. Aqui, tá vendo? Mais alguém quer falar alguma coisa comigo? Eu preciso da página 139. Quem falou isso? A Mayana? A Mayana. Espera aí, Mayana. Página 139, para Mayana. Já mandei, Mayana. Ele é vertigoso? Oliveira? Ele é no Oliveira? Ele é vertigoso? Nas páginas das fotos? Tá aqui, ó. Você não conseguiu copiar ainda? 137, 138, 139.